Eu acho que esse documento é fundamental, vem na hora certa para unificar muita gente que quer defender esse governo aí, mas sabe que só tem um caminho para esse governo conseguir entrar num bom caminho, que é mudar essa política econômica. Nós estamos com quase 8% do PIB pagando de juros com essa política monetária esquizofrênica. Então a gente quer um outro caminho que preserve os empregos. Então eu acho que esse manifesto vai ter esse papel. Eu acho que tem que ser lançado em todos os estados brasileiros, tem que ser disponibilizado para as pessoas assinarem. Mostra que é possível a construção de um novo caminho, preservando os empregos, os programas sociais, mudando a política monetária. Então eu acho esse dia de hoje aqui histórico, porque marca uma reação de um setor que defende esse governo, mas que sabe para esse governo se salvar, só tem um jeito, reorientando a nossa política econômica.